Pessoal, vamos agora criar os nossos .jars na mão para a gente ver como é que é, alguns detalhes importantes, tá? Bom, primeiro de tudo, já que eu vou fazer na mão, vou trabalhar com terminal, eu vou utilizar o VRS Code, meu novo editor favorito, quase abandonando o NetBeans até para o Java. Já mapeei uma pastinha aqui .jar para ele, tá? Fui lá no orafile, open folder, selecionei o meu testjar, tá? Vou adicionar um novo arquivo que eu vou chamar de hello world.java, e aqui eu vou colocar a classe, public class, public class, deixa eu dar um zoomzinho aqui, public class, hello world, public static voidman, string args, new system.outprintln, hello world, certo? Só isso, tá aqui meu arquivo, javac.java, temos o nosso .class, certo? E como a gente falou, a gente vai pegar o .class e colocar dentro do nosso .jar, tá? Para criar o .jar, então, a gente vai utilizar o próprio .jar que vem junto com o .jdk, tá? A gente vai usar o comando cf, imagino que o cf seja de createfile, e a gente vai especificar qual que é o nome do nosso .jar, então, vou chamar de test.jar, e em seguida, a gente vai especificar quais .class vão estar dentro desse .jar, então, no caso, eu quero todo .class que tiver nessa classe, que só tem um, tá? Então, pode ser o asterisco .class ou o hello world .class, certo? Vou executar o comando, dar um ls aqui, e ele criou o meu teste .jar, tá? Vou até, fechar aqui umas coisas que eu tinha aberto, vou lá na minha pastinha, class, java e o .jar, vou abrir com o gerenciador de arquivos compactados, então tá aqui, ó, meu .class que eu mandei incluir dentro do .jar, minha pastinha de meta-if e meu manifest.mf, vou abrir ele com o atom, tá aqui, ó, manifest, versão do manifest que a gente consegue especificar a versão também, mas o padrão é 1.0, foi criado, ó, pelo JD cada hora, com versão 1.8, bonitinho, mas perceba que, anteriormente, eu tinha falado o seguinte, falou, ó, se eu quiser executar esse meu .jar, né, com duplo clique ou por linha de comando, que eu já vou mostrar como é que é, eu preciso ter aquela indicação de qual que é a main class, tá? Aqui nesse, da forma como a gente criou esse .jar, por enquanto, não tem essa indicação, tá? Portanto, se eu tentar executar esse cara, tá? E aqui eu vou executar por linha de comando, porque tem um system outprint, né, e ele só vai sair no terminal, para executar o jar é java-jar, e aí o nome do seu .jar, teste.jar. Ela vai falar, ó, nenhum atributo de manifesto, ou seja, lá no arquivo do manifesto, principal em teste.jar, ou seja, eu não sei quem que eu devo executar a hora que você executa, você está mandando executar esse .jar, né? Então, para isso, a gente vai, é, passar a, é, indicar quem que é a classe que vai ter o main, caso eu execute esse comando aqui, para que essa classe seja executada, ou seja, o main da classe seja executado. Bom, então eu vou mudar um pouquinho a criação do meu comando, que vai ser o java. A gente só estava utilizando o cf, agora eu vou utilizar o e também, tá? Imagino que o e seja de execution. Vou passar novamente o nome do meu arquivo .jar. Aqui eu vou indicar qual daquelas classes que tem ali, que tem o main que eu quero executar. Só que lembra que a hora que a gente chama o java, tá? E a gente passa o arquivo da classe, a gente não coloca o .class, é só o nome do arquivo, né? Então, aqui vai ser a mesma coisa. O nome do arquivo é hello world, tá? Então, sem o .class. E depois disso, todos os .class que eu quero colocar dentro do meu programa, né? Caso asterisco .class. Oh, besta! Desculpa, jar, né? Tudo bem? Então, jar, não, java, traço cfe, testejar, hello world, que é a classe, que vai ter o meu main, e o meu asterisco .class. Vamos reabrir o arquivo. meta-inf, vou abrir com o atom, e agora eu tenho aqui o main class hello world, ok? Bom, se eu tenho esse cara aqui, tá? Eu consigo agora vir aqui no java, jar, testejar, e executar ele aparece na tela. Tudo bem? Então, eu quis mostrar este primeiro momento pra vocês, tá? De forma que vocês saibam como criar na linha de comando e pequenos detalhes inerentes à criação deste .jar que podem ser importantes, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá pro NetBeans. Eu vou pegar um projeto, pode ser esse projeto da aula 23 mesmo, tá? E eu vou gerar o ponto jar desse cara aqui. Só que, vamos reparar o seguinte, na hora que eu mando executar esse projeto... Tá? Tá aparecendo e se não terminou a tempo, tá? Por quê? Porque todo projeto... Se você vier aqui, definir configuração do projeto e personalizar... Todo projeto tem uma classe principal, que é a classe que vai ser executada, caso eu mande executar o projeto, tá? Então, aqui, na hora que eu mandei executar, ou quando você aperta F6, você manda executar o projeto, tá? Então, clicando no projeto e executar. Mas eu posso também, obviamente, executar classes individualmente, clicando com o botão direito, executar arquivo, ou com o Shift F6 em cima do arquivo. Mas vamos supor o seguinte, falar, ó... Eu fiz aqui o... Esse arquivinho aqui, eu tenho outros pontos main, enfim... Tenho outras classes, eu quero gerar um ponto jar de forma que a hora que o cara... É... Ele clique nesse ponto jar, ou execute lá o Java, traço jar e o nome do ponto jar que eu vou informar... Apareça esse... Exe 5 aqui, tá? Então, uma das formas que a gente tem de especificar essa facilidade... Pro usuário não ter que formar qual que é a classe dentro do ponto jar que ele vai executar... A gente pode modificar qual que é a classe principal no nosso projeto, né? Então, definir configuração do projeto... Personalizar... Eu vou vir aqui, ó... Na classe principal, procurar... Ele já vai listar todas as classes com ponto main pra mim... No caso, eu quero o exe 5... Exe 5... Selecionar classe... Ok... Tá? Agora, a hora que eu executo o meu projeto... Tá? Tá executando, tá aparecendo esse carinha aqui... Beleza... Agora, eu quero gerar o ponto jar disso daqui... Via NetBeans, tá? Pra gerar o ponto jar, a gente vai vir aqui... E clicar em construir... Tá? Às vezes, ele vai mostrar isso daqui, ó... Os arquivos de código fonte desse projeto... São compilados automaticamente quando salvo... Você não precisa construir o projeto para executá-los... Ou depular nos EDS... Você precisar reconstruir o arquivo... Ou limpar e construir para desativar a construção... Enfim... Faz um monte de coisa aqui, tá? É... Só que se eu só clicar no OK... Por um motivo, ele não me deixa construir, tá? Então, eu vou clicar no... Construir... Limpar e construir... Ou já direto aqui no limpar e construir... Que que... Porque quando que eu tenho que usar um... Quanto que eu tenho que usar outro... Se você não modificou... O seu ponto jar... Se você não executou com um F6... Tá? Você pode construir direto... Quando você executa com F6... Por algum motivo, por debaixo dos panos... Você tem que limpar e construir... Que ele deve adicionar algum bufferzinho... Alguma informação... Por debaixo dos panos aí, tá? E ele não deixa você construir... Sem você... Limpar antes... Tá? Então... Tanto no construir... Tanto é que se eu for construir agora de novo... Eu vier no construir direto... Ele não deu aquele erro que ele deu... Pra mim anteriormente... Então se você quer garantir... Você pode ir no limpar e construir... Ou no construir... Direto... Tá? E perceba que... Ele apresenta algumas informações... É... Na tela... Tá? E ele deu até o comando... Ó... To run this application... For the command line... Tudo bonitinho... Java-jar... Tá? E essa pasta aqui... Tá? Por padrão... O NetBeans... É... A hora que você manda construir... O seu projeto... Ele sempre vai ter... Uma pastinha... Chamada... DIST... Dentro da pasta do seu projeto... Então vou abrir ela aqui... Pasta pessoal... É o NetBeans Projects... Aula... Tô perdendo alguma coisa... Cadê minha aula 23 aqui? Opa... Aula... 23... Jesus... Eu não vi essa aula 23 não... Mas enfim... É... A hora que você limpa e constrói... Aparece essa pastinha chamada DIST... Tá? E essa pastinha DIST... Vai conter esse READMIT.txt aqui... Que é um padrãozinho dele... Inclusive... É como executar... Tudo bonitinho... Tá? E... Vai conter o seu... Ponto jar... Tá? E aí você pode... Vou dar um duplo clique nele aqui... Vai aparecer... A aplicação... Né? Ou se você for por linha de comando... Se o caso você não esteja na pasta... Né? Você pode abrir o seu terminal... Dá... Um... Java... Traço jar... E vai aparecer a aplicação aqui também... Tudo bem? Tá? Então essa é a... Bordagem via NetBeans... Lembrando que agora que você construiu a via NetBeans... Tá? Ele vai... Jogar as pastinhas pra dentro do seu ponto DIST... Certo? Caso você tenha bibliotecas... Eu já vou mostrar... É... Como que a gente adiciona bibliotecas... Tá? Mas só pra puxar o gancho da construção... Caso você tenha bibliotecas... Então por exemplo... Eu vou mandar... É... Construir esse meu TextCategorizationTool... Vai construir... Ele vai construir bonitinho... Tá? Ele tá aqui na... Minha área de trabalho... Projetos... TextCategorizationTool... Então eu vou copiar esse cara aqui... Vou pra lá... Tem aqui o DIST... Tá? E por padrão... Quando você tem bibliotecas... Ele já vai jogar todas as bibliotecas... Que você colocou dentro... É... Do seu projeto... Dentro dessa pastinha... LIB... Certo? Certo? E aí ele lembra... Que a hora que eu mostrei o manifest... Já tinha todas as indicativos... Pra essa pastinha... Realmente dentro da pasta LIB... E aí se você vai mandar esse projeto... Pra alguém... Fala... Opa... Executa aí na sua máquina... O programa que eu fiz... Você tem... Obviamente que não precisa do READMITXT... Mas você tem que mandar o JAR... E as suas pastinhas com as bibliotecas juntas... Já que dentro... Inclusive no manifest do JAR... Ele tá indicando essas bibliotecas... Porque ele vai precisar utilizar essas bibliotecas... Tá? Então... É... Caso você vá utilizar bibliotecas... E queira carregá-las juntas... Tá? Por um método sem gambiarra... Que dá pra fazer gambiarra... Pra colocar essas bibliotecas dentro do ponto JAR... Mas pelo método tradicional... De colocar... É... Bibliotecas... Tem que mandar depois o seu ponto JAR... E a sua pastinha com o ponto JAR... Tá? Basicamente você... Zipa essa pastinha aqui... E manda tudo... Junto... Pra pessoa... Ok? Bom... É... Dado isso... Ou dado todas essas... Coisas que a gente viu... Que a gente já sabe como gerar o ponto JAR na mão... Como construir o nosso ponto JAR... Pra onde que vão as pastinhas... As bibliotecas... E etc... Como executar por linha de comando... Tá? Ah... Vou aproveitar esse ponto JAR... Eu vou utilizar o... ClassPath... Aqui... Tá? É... Caso eu tenha um programa... Que tenha mais de um MEN ali dentro... Que é o caso... É... Desse que a gente acabou de gerar... Deixa eu voltar aqui... Que é o aula 23.jar... Então se a gente abrir... É... É... Dentro do EXES por exemplo... Tá? Eu tenho... Agora nem lembro do meu projeto... Qual que tem o ponto MEN aqui... Aula 23... Eu tenho tanto janela thread... Deixa eu lembrar o que é essa janela thread aqui... Ah tá... Tem o janela thread... Que tá dentro do aula 23... Quanto... Eu tenho o EXES 3... O EXES 3 é gráfico também? Não... O EXES 3 só sai na tela... E o EXES 5... Que é aquele que tá principal... Que a hora que a gente executa o ponto JAR... Vai aparecer... Tá... Então beleza... Caso você esteja na linha de comando... Então eu vou copiar esse PF aqui... Vou lá pra minha linha de comando... Deixa eu dar um zoomzinho aqui... Não sei porque o CTRL mais tá indicado... CTRL mais... O meu CTRL mais não funciona... Ampliar... Vou pra essa pasta aqui... Onde tá o meu ponto JAR... Lembrando que... Java traço JAR... Aula 23 ponto JAR... Vai abrir aquela janelinha lá... É... Do nosso quiz... Mas você fala... Pô... Eu quero executar essa... Eu quero executar... A... Janela thread... Certo... Beleza... E aí... Como que a gente vai fazer... Pra executar... A janela thread... Tá... A gente vai colocar o Java... Traço... CP... De... Class path... Qual que é o caminho da classe... Que eu quero executar... Opa... Cadê você aula... Tá... Depois a gente vai obviamente... Colocar o nome do... Opa né... Tá aqui não... A gente vai colocar o nome do... Arquivo ponto JAR... E depois... A classe... Que contém o método MEI... Que a gente quer executar... Lembrando que a gente não vai colocar o ponto class de novo na frente da classe... Tá... Arararará... Vamos lá... Deve ser terminal... Tá... Ponto... Class PF... Ainda assim... É o aula 23 ponto JAR... Aí eu quero executar... O cara que tá dentro... É a janela thread né... Então vai ficar... Aula... 23... Barra... Janela... Thread... Tá... Aí apareceu a minha... Janela thread... Tá... Aula 23 é por causa do pacote... Aula 23 que é uma pasta... Então dentro da pasta 23... Aula thread... Se quisesse o EZ3... Apesar de que ele é meio feinho... Tá... O EZ3 tá dentro da pasta EZs... Então eu viria aqui... EZs... EZ3... Aquele da thread... Que expira o tempo... Bonitinho... A cada 5 segundos... Ah... Deu resultado aqui... Acho que foi mais rápido por aqui então... Tá... Provavelmente por linha de comando ele executa mais rápido... Que não é tibins... É... Mas enfim... Esse é o resultado... Eu executei o EZ3... Aqui na tela... Tudo bem? Tranquilo? Então pessoal... Essa primeira parte... É isso... Acho que eu não esqueci de nada... Que eu falei como clicar... E etc... E agora... A gente vai... Como eu utilizo bibliotecas que outros fizeram... Dentro dos meus programas... E depois né... A gente obviamente... Exporta nosso programa... Junto com essas bibliotecas... Pra gente ver... Isso vai ficar então... Para o próximo vídeo... Então... Até mais... Até mais... Até mais... Tchau... Tchau...